Esse vídeo é um oferecimento de OR Games. Jogos, consoles e colecionáveis. Links na descrição. Meu caminho! Estou bem perto! Agora estou pegando o forro. Ok. Passa, nega isso, doido! Peguei o fogo! Preciso achar um caminhão. Peguei o fogo! Peguei o fogo! Ela rapida aqui! Peguei o fogo! Peguei o fogo! Peguei o fogo! Peguei! Peguei! Peguei o fogo! Está tudo bem aí atrás? Sim, ali está o carro da frente. Aceleram! Vem por aí! Isso aí, seus otários. Vocês se deram mal! Ah, droga! Não tem como sobreviver a isso. Vamos! É que nem nos velhos tempos, né? Acho que sim. Cai agora. A gente vai até o monastério, o assustador. O que mais? O Chaffer está ali. Droga! O que está acontecendo? Azarevente pegou ele. Ah, não. Está pronta para isso? Mais pronto impossível. Ah. Tchau, tchau.